Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos e eu estou passando aqui hoje para deixar dicas e informações bem importantes aqui para vocês. Como evitar os bloqueios de conta aí no Facebook, tá? Vamos lá, vou começar com uma dica bem simples, mas muito importante, que até fiz um vídeo anteriormente para que você utilize camufladores. O que seria camufladores? Links, aqueles sites que fazem, criam um link encurtado para você, tá? Se você vende no orgânico ou vende no tráfego pago e você utiliza sempre o mesmo link do teu site direto para anunciar, seja no Google, no Google Ads, Facebook Ads e até mesmo para você que divulga no orgânico, fica divulgando em grupo, seguidamente utilizando o mesmo link, essa dica é importante. Você deve sempre, pelo menos uma vez por semana ou o melhor de tudo, quando você pega teu link para você divulgar, já joga dentro de um encurtador de link. O vídeo está dentro aqui no meu canal, três encurtadores de link, tem mais também o Bitly, que é muito conhecido, que você pode estar utilizando, tá? Para encurtar esses links e camuflar isso. Isso as redes sociais, tanto o Google quanto o Facebook, eles não vão conseguir entender qual é o tipo de produto que você está divulgando e o mesmo que você esteja repetindo ele. Porque às vezes, eu sei, a gente às vezes acaba, até comigo já aconteceu, eu ficar às vezes 10, 15, 20 dias divulgando em vários grupos com o mesmo link e aí chega uma mensagem lá que está sendo verificado aquele código, está sendo verificado o link e tudo mais. Então, quando isso, para que isso não aconteça, o interessante é que cada vez, uma vez por semana, você mude o seu link, camuflando ele. Ou seja, pega teu link do site, joga no encurtador de link e pronto, pega esse link e começa a divulgar novamente. Essa é uma dica muito legal e muito importante para você, tá? Tá, vamos lá, vamos falar mais outras dicas. Você não pode, né? A gente já sabe, trabalhar com criativos que expõem pessoas ou que façam promessas que não vai, ou seja, que não é verdade, né? Por exemplo, produtos de renda extra, alimentos, emagrecimentos, coisas desse gênero, ou que mostram partes do corpo, esses tipos de assuntos, eles têm um bloqueio muito grande e forte aí, tá? Existem métodos e muitos cursos que ensinam como você utilizar um bom criativo, que seja com uma imagem ou com um vídeo, que você pode adicionar em editores de vídeo, algum ruído ou alguma distorção na imagem com algum efeito, filtro, que vai fazer com que aprove o teu anúncio e não tenha bloqueio, tá? Assim, o robô do Facebook não vai conseguir pegar, tá? Existem formas, tá? Falar nessas formas, eu vou, formas e dicas que você vai conseguir subir tuas campanhas, e até mesmo se você chega a perder uma campanha, cair, você vai conseguir subir ela rapidamente, no mesmo dia, com um treinamento que eu vou deixar aí, que é o curso de contingência. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse é excelente para você que nunca quer levar bloqueio, e se acontecer, vai conseguir já subir tuas campanhas no mesmo momento, tá? Tirando aí muita dor de cabeça aí, que muitas pessoas que têm, quando divulgam, tá? É um curso completo, onde você também vai ter várias dicas e informações, para que você nunca caia nessa cilada de bloqueios, tá ok? Então vamos lá, mais uma dica aqui, importante, tá? Nunca dispare spam, spam seria o quê? Ficar enviando mensagens em massa para as pessoas, usando robôs, é claro, para as pessoas via direct, tá? Lá dentro, ou seja, no Instagram ou no Facebook, direto no mensager da pessoa, para que ela receba mensagens automatizadas. Isso aumenta muitas chances de você levar um bloqueio, tá? Fazer compartilhamento de grupos, isso é bem mais difícil você levar bloqueio, tá? Desde que você utilize algumas metodologias, como mudar a apresentação e a forma que você coloca aquele teu texto dentro dos grupos, ou seja, existem programas que fazem isso, ou você mesmo pode fazer manual, mas eu acho que é bem mais difícil você fazer de forma manual, mas saindo que de forma manual, o bloqueio, ele é quase zero. E quando você utiliza um mecanismo como robôs, o ideal é você ir lá no robô, na ferramenta que você vai utilizar para publicações em grupos, sempre colocar, olá, boa tarde, tudo bem? E no outro, outra mensagem, olá, boa tarde? Na outra mensagem, um oi? E ou alterar, conheça aqui o produto tal, venha por aqui apresentar o produto tal, em três mensagens, por exemplo, conheça agora mesmo o produto que vai mudar, mude sempre o início e o final do teu conteúdo, tá? Quando você for publicar em grupos e vai utilizar robôs de mensagens automáticas, mude, isso serve até para o WhatsApp, tá? Mas mude essas mensagens sempre o início dela e o final dela, para que a inteligência aí do robô, lá das redes sociais, Facebook, Google, entendam que as mensagens, se você está disparando, elas são diferentes uma da outra e não são sempre as mesmas, para que não entra no formato de dispara, tá? Procure toda vez que você puder também adicionar algumas pessoas, curtir fotos, comentários, interagir na rede social, fazendo com que isso você mostre para as redes sociais, Facebook, que você realmente é uma pessoa e não um robô que está coordenando, usando aquela conta, tá? Então isso é algo primordial que você sempre mostra que tem um humano ali por trás, mexendo e evitando, enviando, digo, enviando mensagens ou compartilhando conteúdo dentro daquela rede social. Não crie uma conta, pessoal, não crie uma conta hoje e amanhã já comece a disparar mensagens em automatização, nunca. Tanto quanto para o Facebook, para o WhatsApp, exige que no mínimo, no mínimo sete dias você fique aquecendo a conta, tanto, exatamente, não é só contas de WhatsApp que existe para você aquecer conta, você ouve muito aquecimento de conta e isso vale tanto para as contas do Facebook. Quando você cria uma conta do Facebook, antes de você começar a compartilhar em grupos ou anunciar, você deve aquecer a sua conta. O que seria aquecer? Chamar teu amigo, teu parente, seu familiar para conversar, chame, vai, adicione uma pessoa, duas ou três num dia, no outro dia mande uma conversa, mande um olá, tudo bem, converse. Você precisa aquecer a sua conta para que depois, nos sete ou dez dias, aí você comece adicionando grupos e comece a fazer algumas publicações ao pouco. Faça cinco, seis divulgações no dia, no outro dez e assim vai aumentando. Espero ter ajudado você com essas dicas, link na descrição do vídeo, o curso Contingência, onde continuamos falando muito mais sobre este assunto. Completar isso aqui para você. Até o próximo vídeo. E aí